Oh, 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 é o gemido da capoca no bandeiro e o cabocanteira Vai fazendo chape, chape e o povo fica molhado no gozo do balanço Revira os olhos no momento, mas o todo e o balanço acabou Vai ficando remantoso, é o balanço do bandeiro, mas esse derrama Chape, 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 chape devagar Chape, 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 bem ligeiro, é o som do meu padeiro, na canoa balançar Chape, 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 chape devagar Chape, 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 bem ligeiro, é o som do meu padeiro, na canoa balançar Viva! Se é frio do balanço, viva! É o gemido da capoca no bandeiro e o cabocanteira Vai fazendo chape, chape e o povo fica molhado no gozo do balançar Revira os olhos no momento, mas o todo e o balanço do cabocanteira Vai ficando remantoso, é o balanço do bandeiro, mas esse derrama Chape, 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 chape Chape, chape, chape devagar Chape, 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 bem ligeiro, é o som do meu padeiro, na canoa balançar Chape, 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 chape Chape, chape, chape devagar Chape, 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 chape Eu vou e de você eu nunca vou me separar Me programei pra vida inteira não me endereçar Por outros sentimentos de carinho que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir a canção do teu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo para me fazer feliz Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Sol, sol, é medo impossível Fazer o sonho virar luz Sem seu amor a vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Sol, sol, é medo impossível Fazer o sonho virar luz Podem me prender e até me deportar Pra longe do teu coração A nada irá me separar Sem teu amor a vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Perto de você eu sou muito Mas eu, que nada não é tão vulgar Quanto parece sem você Só, só, é medo impossível Fazer o sonho virar luz Eu sou o seu Tá bom? E de você eu nunca vou me separar E pôr da mesa a vida inteira não me endereçar Por outros sentimentos de carinho que não sejam seus O amor está no ar Todo mundo quer ouvir A canção do seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Para me fazer feliz Sem o teu amor A vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Sol, sol, sol É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Sem o teu amor A vida não é nada Não me interessa o pôr do sol Sol, sol É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Curiódio, pico doce Passarinho, pente doce Pra chama meu carinho Foi vereguete, ferê Foi vereguete, ferê Foi lucindo e com o pijó Curiódio, pico doce Passarinho, pente doce Pra chama meu carinho Foi vereguete, ferê Foi vereguete, ferê Foi vereguete, foi lucindo e com o pijó Na sombra do casueiro Na sombra do casueiro Lá do fundo do quintal A moça de Godaçaia É mimu de Manambaia É goza do carimbo Na sombra do casueiro Lá do fundo do quintal A moça de Godaçaia É mimu de Manambaia Na roda do carimbo Curiódio, pico doce Passarinho, pente doce Pra chama meu carimbo Curiódio, pico doce Passarinho, pente doce Pra chama meu carimbo Curiado, pico doce, passarinho, vinte e doce, pra chamar no carimbó Curiado, pico doce, passarinho, vinte e doce, pra chamar no carimbó Vou me ensinar a minha apurança, a tentar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha fofó Vai dançar, piscina, pureza, rebolando, pode resebrar Carimbó que remexe tudo, carimbó do Belindo Pará Olê, olê, olá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirião e gostoso, é gostoso em Belindo Pará Olê, olá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirião e gostoso, é gostoso em Belindo Pará Vou me ensinar a minha apurança, a tentar o meu carimbó Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha fofó Vai dançando, minha apurança, rebolando, pode resebrar Carimbó que remexe tudo, carimbó do Belindo Pará Olê, olá, lá, misturei carimbó, siriá Carimbó, sirião e gostoso, é gostoso em Belindo Pará Misturei carimbó, sirião e gostoso, é gostoso em Belindo Pará Mariá está peneirando, Mariá está peneirando Bombe em massa de mandioca Mariá está peneirando, Mariá está peneirando Bombe em massa de mandioca Mas quem se casa com Maria Só vai comer tapioca 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 Rala, rala, mandioca Tu de lá e eu de cá Pra bater beijo de mata Pra gente desalimentar Vale a beija peneira Veste, fala e vaca Tu peneiras é gostoso, eu tô doido pra peneirar Ô peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de lá Tu peneiras é gostoso, eu tô doido pra peneirar Ô peneira Ô peneira Peneira de cá Peneira Peneira de lá Peneira Peneira de cá Tu peneiras é gostoso, eu tô doido pra peneirar Vem fazer, vem comigo, vem me mexer Nesse jeito eu vou atender O corpo que dá prazer Seu corpo subir e descer Dançando eu e você Já posso viver Tô chegando, pessoal Um swing especial Vou te mostrar Vou te conquistar Eu quero tudo com você Deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver Eu lutei comigo E se me perguntar se tá tudo bem Eu lhe diria Isso é o ar e louco Tudo é o ar e louco Isso é o ar e louco Vem me reconquistar Naquela dança Teu golpe a prisioneiro Prisioneiro Eu quero um lugar Eu quero um lugar Que bate na ponta da paixão Meu corpo diamante Delirante Um pouco pra gente ficar Rolando um sonho novo sem parar A coisa que eu mais quero é brincar contigo Minha dança que bate e até eu tô com o perigo A noite é pura A dança pedindo que sabe marcar Me faz ensinar Meu amor A coisa que eu mais quero é brincar contigo Minha dança que bate e até eu tô com o perigo A noite é pura A dança pedindo que sabe marcar Me faz ensinar Meu amor Com esse som aqui eu não fico parado Ela é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E a sanhadinha Que estava girando o salão Com esse som aqui eu não fico parado Ela é quente demais Pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E a sanhadinha Que estava girando o salão Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E a sanhadinha Que estava girando o salão Oi, muchacha triste Sem o meu carinho Fico sempre, sempre Sempre a chorar Oi, muchacha te quero Pra acabar com a tristeza Antes que estivesse axes Meu bem Eu te quero só pra mim Sempre te amarei Sempre te amarei Nunca me despreza e nunca Sempre te amarei Sempre te amarei, amor Sempre te amarei, sempre te amarei Nunca me despreza e nunca Exemplo te amarei Sempre te amarei, amor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu me enfrento o perigo Variando o amor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu me prendo perigo, variando o amor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão O destino da estrada, não arreia o meu coração Rodando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, pois não tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me prendo perigo, variando o amor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu me prendo perigo, variando o amor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão O destino da estrada, não arreia o meu coração Rodando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, pois não tenho pra dar Simba! Direto da feira das pulgas Se a trilha do Vale ao vivo Fora o terra, amor Oh, coisa boa! Mais uma da do Vale Produções Brilho do Vale ao vivo Obrigado! 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 Obrigado!